A Rede Cultura do Pará promove todos os anos as emoções do Campeonato Paraense de Futebol. Além disso, a emissora busca unir as torcidas de Remo e Paissandu a praticarem a solidariedade. A gente olha, encara como uma necessidade realmente para a sociedade. Essa busca de doadores para sempre estar composta, esse banco de sangue do Emopa. A campanha começou neste final de semana com a transmissão do primeiro repá do ano. Remo e Paissandu vestiram a camisa e farão campanhas para incentivar as doações. Temos aí hoje o jogador símbolo, que é o Carlos Alberto, que quase para de jogar futebol, quase para suas atividades em função de um problema dessa natureza. E foi preciso várias bolsas de sangue para que ele pudesse fazer a transfusão. E hoje está aí servindo como exemplo. A gente pede para que as pessoas possam fazer essa doação. 430 torcedores compareceram à sede do Emopa. 315 delas estavam aptas a ajudar em cerca de 1.200 vidas. E é importante justamente porque o Emopa atende toda a demanda transfusional do Estado, principalmente da rede pública. Desde pacientes recém-nascidos, como pacientes hematológicos, pacientes oncológicos, os pacientes politraumatizados. Então esses atos de solidariedade em conjunto e incentivo à população a doar sangue são importantes para que nós consigamos sempre manter essa demanda transfusional satisfatória. Vamos fazer uma matemática básica. Se a cada doação conseguimos salvar 4 vidas, se esse mangueirão fosse até o Emopa doar sangue... Então vamos fazer uma matemática básica.